Música Depois que você em casa me abandonou A minha vida já não tem mais alegria O meu destino de emoção se transformou Eu já não tenho a esperança que eu tinha aquele dia O meu destino de emoção se transformou Eu já não tenho a esperança que eu tinha aquele dia Oh, não se alembro, oh minha querida Eu fiz de tudo pra você não me deixar Me abandonaste por um outro Que te amava, minha sorte Carregava só parar e ver chorar Me abandonaste por um outro Que te amava, minha sorte Carregava só parar e ver chorar Não sou mais aquele teu pobre seresteiro Que na noite em Luarada eu cantava O meu destino de emoção se transformou Na minha vida só ficou Esta saudade neste peito Que te amava Que te amava, meu destino de emoção se transformou Que te amava, meu destino de emoção se transformou Que te amava, meu destino de emoção se transformou Que te amava, meu destino de emoção se transformou